Boa noite a todos, amigos, amigas, eu sou José Porto, dando continuidade às vibrações das 22 horas, dentro do capítulo 22, Evangelho segundo o Espiritismo, instruções dos espíritos, maneira de orar pelo Espírito V. Monod, em Bordô, 1862, diz esse Espírito, a oração matinal é um dever de toda criatura humana, é um novo dia que se inicia e com esse novo dia, inúmeras possibilidades de crescimento, é óbvio que para os invigilantes, queda. A oração nos reabastece e nos credencia a comportamentos de boa ética e moral e, acima de tudo, amor e caridade. É o agradecimento ao Pai que nos ofertou durante o sono e o repouso no corpo, aprendizado para o Espírito, mantendo uma vida de relação saudável com amigos e guias espirituais. É importante que oração contenha pedido de valores como paciência, exignação e fé. Dificilmente o nosso Pai apoiará nossas rugativas que priorizem ganhos pessoais financeiros ou conquistas que nos alegram somente por um curto período. Para orar, não é necessário se isolar em determinado lugar ou ficar de joelhos em templos de pedra ou em graças públicas. A oração se prolongará durante todo o dia, quando somos zelosos e cumprimos com os nossos deveres, sejam no âmbito familiar, profissional ou social. Orar é entender o plano educativo instituído pelo Pai em todo o universo, eliminando, a partir desse entendimento de nós, a ansiedade e a revolta. E dentro desse pensamento, dentro dessa ligação com o nosso Pai Maior, dentro dessa conectividade com valores permanentes, nós vamos agradecendo este Pai de amor, de misericórdia, vibrando e sendo grato por tudo que Ele nos está dando, nos deu pelo nosso passado, pelo nosso presente, pelo nosso futuro. Estamos orando pelo planeta Terra, por todos que aqui habitam, todos os países, todos os seus governantes, para o nosso país em particular, pela nossa pátria amada Brasil, que está tendo esse grande desafio e compromisso de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Fibremos por todos aqueles que perecem de fé, de resignação, de paciência e que desenvolvam dentro da sua intimidade, cada intimidade, esses valores tão importantes para o nosso crescimento e para a nossa felicidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venoso vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na Terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa Pai as nossas dívidas na medida que vamos perdoando os nossos devedores, mas não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, principalmente de praticá-los. Que assim seja. Que assim seja.